A alegria das festas juninas tomou conta do IFPE. No dia 22 de junho, última quarta-feira antes do feriado de São João, o Hall do Campus Recife recebeu um arrasta-pé que reuniu servidores da reitoria e de diversos campi da instituição. Na abertura, a reitora Anália Ribeiro destacou a importância de integração e da realização dos festejos juninos como forma de valorizar as tradições nordestinas. Uma festa linda como essa, claro que ela tem tudo para auxiliar o trabalho. Por quê? Primeiro porque é uma festa da alegria e nós precisamos de alegria no nosso ambiente de trabalho. É uma festa também que resgata valores nordestinos e nada melhor para resgatar os valores nordestinos do que o nosso São João. Então esse é o nosso São João do IFPE, da reitoria, onde nós nos juntamos para sair um pouco da seriedade dos nossos papéis, do nosso trabalho, dos nossos encaminhamentos e juntos fazermos outra atividade. Uma atividade de música, de dança, de comida, de brincadeira, para que assim o ambiente fique mais leve, fique mais feliz, fique mais junino. Viva o São João do IFPE! O evento foi marcado por números culturais, como a apresentação do grupo de ginástica rítmica formada por servidoras da reitoria. A edição 2016 do Arraiá do IFPE está inserida em um conjunto de ações promovidas pelo Departamento de Desenvolvimento de Pessoal e Qualidade de Vida, que, em parceria com a coordenação de eventos, busca promover a harmonia entre as pessoas que trabalham no Instituto. Esse evento é promovido pela Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, através do Departamento de Qualidade de Vida, e aí é uma ação idealizada pela magnífica reitora, e a gente faz isso nos eventos ao longo do ano, bem como outras atividades de qualidade de vida também para o servidor. Quem esteve presente também pôde se deliciar com uma mesa farta. Bolo de milho, escondidinho, canjica, pão manha e munguzá foram alguns dos pratos oferecidos. Comidas típicas, música e até uma quadrilha junina fizeram parte da manhã de todos que trabalham aqui na reitoria do IFPE. Para os servidores, esta é mais uma ação que congrega a todos e torna o ambiente de trabalho mais saudável. O evento está maravilhoso, super bem organizado, o pessoal está todo integrado, todo mundo participou da maneira que pôde, colaborou da maneira que pôde, e isso é muito bom para a integração do pessoal. O tom de animação da festa foi garantido pelas bandas Prata da Casa e Boneca de Feira, que tocaram o autêntico forró Pé de Serra. Os servidores aproveitaram o clima de confraternização e até organizaram uma quadrilha junina improvisada. O tom de animação da festa foi garantido pelas bandas Prata da Casa e Boneca de Feira.